Cidadã pilarense, título recebido pela representatividade de seus trabalhos na cidade. Maria Lúcia Amar é a parceira do município de Pilar do Sul. Nos últimos quatro anos, foram mais de um milhão de reais investidos em saúde, infraestrutura e educação. Pilar do Sul se destaca pelo agronegócio, grande responsável pela economia do município e por atrações turísticas, pois é conhecida como a nascente das águas. Por isso, tenho trabalhado e muito para que a cidade se desenvolva a cada dia, como ocorreu com as duas praças da matriz, que foram totalmente revitalizadas, com recursos destinados através dos meus mandatos e que ajudaram a melhorar muito a qualidade de vida da população. Além da revitalização da Praça Padre Luiz Trinite, Maria Lúcia Amar também foi a responsável pela reconstrução e iluminação do Córrego da Passagem, pela pista de caminhada, iluminação da área de lazer Cesarino de Góes Vieira, além do recapeamento da rodovia que liga Pilar a São Miguel, trazendo mais segurança aos seus usuários. A deputada também levou o programa Melhor Caminho para os bairros Meia-Lego e Pinhal, Bandeirantes e Pinhal de Baixo. A área da saúde recebe atenção especial no plano de governo da deputada. Na educação, apoiou a liberação de creche escola no bairro Jardim Esperança e cursos para ITEC de Pilar. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br 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 Obrigado.